Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje uma receitinha bem gostosa, como todas as receitas que eu ensino para vocês, fácil também. As medidas estão ótimas aqui, bem fácil para você que não sabe muito bem fazer bolo, ou para você que sabe fazer bolo também, nós estamos aí facilitando bastante hoje. Hoje eu vou ensinar para vocês broa de fubá, ou bolo de fubá, Romeu e Julieta. Nós vamos ter aí pedacinhos de queijo com goiabada no meio da massa, fica muito gostoso, bem fofinha essa broa e ótimo para o café da manhã, para o lanche da tarde, para qualquer dia da semana. Os ingredientes super fáceis, todos nós temos em casa, se não tem, fácil acesso e nada complicado, tá bom? Então aí atenção a lista de ingredientes, o modo de preparo que é bem rapidinho, tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, Instagram, cozinhando com Fernando Couto, segue lá, espero por vocês, tá bom? Bora trabalhar! As medidas desse copo aqui é copo americano, é 160 ml, se você quiser seguir essa medida arrisca. Se não quiser seguir aqui a medida do copo americano, você pode fazer em xícara de 200 ml também, tá? Que a quantidade dos ovos e do fermento não vai alterar, tá? Então nós temos 6 copos, 1 copo de açúcar, 1 copo de queijo, 1 copo no risquinho de óleo, 1 copo de fubá, esse fubá mimoso que a gente faz polenta com ele, 1 copo de leite, 1 copo de farinha de trigo, 3 ovos, 1 colher de sopa de fermento em pó pra bolo. A goiabada, ela tá meio esbranquiçada assim, porque eu cortei em cubos e passei pela farinha de trigo, é a gosto. Aqui tem 150 gramas. E o queijo tá em cubinhos também, 100 gramas de queijo, porque já vou colocar queijo na massa, tá bom? Mas é a gosto de cada um. Pessoal, então no liquidificador nós vamos colocar os ingredientes líquidos primeiros pra facilitar na hora de bater. Então vou colocar o óleo, os ovos, o leite. E agora eu venho com o açúcar. Farinha de trigo, fubá. E o queijo. Esse queijo aqui é o copo de queijo, que vai dar esse sabor aí pra nossa broa. Vamos bater isso aqui, até ficar uma mistura bem homogênea. E a gente pega e acrescenta o fermento e bate só mais um pouquinho pra misturar. Então o fermento vai na segunda batida. Bom, agora o fermento, a gente bate mais um pouco e vamos finalizar aqui. Gente, enquanto eu estava batendo esses ingredientes aqui, o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? Vamos usar o forno pré-aquecido. A gente demora menos tempo também pra assar, tá? Forma redonda com furo no meio, ou forma redonda ou quadrada, a forma que vocês quiserem trabalhar. Untada, enfarinhei com o fubá, tá? Mas vocês podem usar farinha de trigo também. Olha como que fica a massa desse bolo. Olha que massa linda. Coloquei aqui então a nossa massa, agora eu vou colocar os pedacinhos de queijo. E os pedacinhos de goiabada. Olha como que fica. Agora eu vou levar ao forno, 180 graus, 25 a 30 minutos. Ou faça o teste do palitinho, sai o seco, tá pronto. Já já a gente volta com essa maravilha. Pessoal, olha só como ficou a nossa broa. Já desenformei, olha só. Que bonita que ficou. Deixei ficar bem douradinha. Agora a gente vai cortar. Olha isso aqui, gente. Que fofura. Olha. Vamos provar, vamos ver como que ficou. Olha isso, gente, ó. Olha. Bem fofinha, ó. E agora a melhor hora do vídeo, hora de saborear. Vocês viram aí como é fácil e prático de fazer? A gente colocou tudo no liquidificador, o forno. Tá pronta o seu bolo de fubá. O meu Julieta. Então vamos lá. Vamos provar isso aqui. Olha só. Muito bom. Hum. 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 Muito bom. Super fofinho. Não fica enjoativo. Hum. Um cafezinho. Vai muito bem. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida, pode me perguntar aí abaixo. Responda a todos com muito carinho. Espero vocês e continue mandando aí as fotinhos das receitas que vocês estão fazendo. Tá bom? Estou recebendo aí as fotinhas aí. Ok? Beijos. E até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.